Quem eu trago pra vocês hoje? O rei dos cobertores. Eu estou falando em cobertor, mas tem toalhas de banho a partir de 20 reais. Manta, casal, também de 20 reais. Tem de tudo aqui. Tapete, jogo de banheiro, passadeira, tem de tudo. Mas é claro que eu já vou te mostrar e vou dar referência como você encontrar a loja. Nós estamos aqui na rua Alexandre Pedroso, cruzamento com a rua Ties. Fica bem de esquina com o shopping Valtier, popular. Shopping Canindé também bem de esquina. De esquina também com o shopping Porto Brás. Vocês vão encontrar aqui a loja rei dos cobertores. O endereço vai ficar na descrição do vídeo. Também vai ficar o link do WhatsApp pra você acessar direto e já falar com a loja, meus amores. Vai ficar todas as informações da loja aí abaixo na descrição do vídeo. Pra você chamar a loja no WhatsApp e já fazer os seus pedidos. Já garanti. Eu já estou encantada com tantas peças bacanas que tem aqui. Se você procura preço baixo pra revenda, vem que eu vou te mostrar. Meus amores, nós já estamos aqui com o Érico, que é o proprietário da loja rei dos cobertores. Você vai chegar aqui e já vai encontrar o Érico. Um ótimo atendimento pra você arrasar aí nas vendas. Se você revende, meus amores, olha só. Toalha de banho de R$10,00. É isso mesmo. Tem variante de cores e apenas R$10,00. Não é, Érico? Isso, R$10,00. E de R$20,00 temos também aqui, olha só. Aquela toalha banhão. Essa é banhão, R$20,00. Gente do céu, a toalha banhão por R$20,00 tem cores diversas pra você arrasar nas vendas. E pra você que compra para o seu próprio uso também. É só correr pra cá que eu tenho certeza que vocês vão adorar as peças. Olha só. Mais uma toalha de banho que é sucesso. Essa é, são R$35,00. Gente, olha, bem encorpada, bem felpuda. Olha o acabamento das peças que é perfeito. Eu adoro, meus amores, mostrar acabamento porque é bem legal você ver o acabamento pra você saber o que está comprando aí à distância. Olha só. R$35,00 esse modelo aqui. Apenas tem cores diversas aí pra você arrasar. Agora, uma outra aqui que está show também, que eu já estou de olho. Olha só que maravilha. Essa toalha aqui, meus amores, olha que linda. Fofinha, bem felpuda e apenas... Essa é banhão também, Érico? Não, essa é normal. Só que essa é algodão, né? O algodão é... Ela seca bem. Olha só. É de algodão, olha só. Bem trabalhadinha, bem felpuda. R$35,00, Érico? R$35,00 ou R$3,00 por R$100,00. R$35,00 e R$3,00 por R$100,00. Se você leva R$3,00, já vai levar nesse preço especial de R$3,00 por R$100,00. Gente, olha, um outro modelo que está show também. Vou focar aqui bem de pertinho, só pra vocês verem. Bem felpuda. Dá uma toalha que seca bem. Toda trabalhadinha, ó. R$35,00 apenas. Eu até achei que era banhão, porque são grandes as toalhas, ó. Grande mesmo. E apenas R$35,00. Manta casal. Eu falei que é pra você fazer sucesso mesmo. Manta casal de R$20,00. Vocês também encontram aqui no Rei dos Cobertores. Olha só que maravilhosa. É linda, meus amores. E não é bem fininha, não, ó. O acabamento é perfeito. Felpudinha. Quentinha, ó. Fofinha. Apenas R$20,00. E tem diversas cores e estampas. Cores, ó. Tem desde a mais neutra, como as mais estampadas, ó. Tem bastante opção de cores por apenas R$20,00. Cobre leito. Nós também temos aqui. Já pegamos aqui duas opções. Mas tem mais opções de cores. Tem bastante cores. Também na estampada. Olha só que maravilha. E o preço, que é legal demais. É especial. Quanto, Érico? R$90,00. R$90,00. Casal. Tanto na lisa, como na estampada. E o legal da estampada é que pode usar os dois lados, né? Olha aí. É dupla fácil, ó. Você pode usar dos dois lados a estampada. Show demais. E temos também de solteiro. Tem solteiro. Por quanto? R$50,00. R$50,00 apenas. O cobre leito de solteiro. É show e tem várias cores. A gente vai dar depois uma mostradinha aí pra vocês de tudo que tem aqui. Tem tapete, joguinho de banheiro. Tem, tem sim. Passadeira, tapete de sala. Gente, tem muita coisa aqui. Ó, gente. Toalha de renda para seis cadeiras. R$40,00. Tem várias cores. Chegando aí já final de ano. Quase, né? Já estamos aí a caminho. Ó, branquinha, que é sucesso. Tem vermelho, é, Érico? Tem, tem vermelho, sim. Ó, seis cadeiras, R$40,00. Pra saída de box assim também, né? Ou não? Isso, também. Também, né? Também, também. Tapetinho de box assim, do lado de fora, quando você sai. Isso, isso. Olha só. Tem várias cores dele. Várias cores. Quanto, Érico? R$15,00, cara. R$15,00. Até aqui embaixo? Até embaixo. Olha que legal, gente. Aí aqui é o jogo de banheiro, que esse aqui é três peças. Três peças. Três peças. R$35,00. Olha que legal. Antiderrapante também, todos eles. Ó, antiderrapante, olha o acabamento. Três peças. R$35,00? R$35,00. R$35,00. Olha o rosê, que maravilha, gente. Eu adoro rosa. Tem cores bacanas aí pra vocês. Ó. Roupão de banho, meus amores, R$50,00. Isso, aí eu tenho ele no PMG. PMG. Isso. E a manta que brilha no escuro, que é famosa, né, Érico? Olha só. Tem várias cores. E o bom dela é que ela é antialérgica, né? Antialérgica? Olha que legal. Pra quem tem problema em rinita, alergia. E tem várias cores legais. Beleza, ó. Fel pudinho, fofinho. Dá sorte de quanto esse? Isso, tá R$40,00. Só que esse aqui é antiderrapante. Antiderrapante. Isso, esse aqui é legal. Ele é comprido, né? Esse aqui é R$70,00 por R$50,00. Esse é menor. Olha só, que legal. E tem várias cores. Tem, tem bastante cores. Gente, olha só. E o que é legal, que você pode chegar aqui na loja, ficar à vontade pra escolher. Acima de três peças, você já leva no atacado, né, Érico? Isso, a partir de três peças. Olha aí. A partir de três pecinhas, você já leva no atacado, pra revenda, pra seu próprio uso também, é claro. E pra enviar, acima de três peças, ele também faz envio. Onde discussão? Onde, Zé, van, transportadora, correio. Correios, van, transportadora. Da forma que você achar melhor, tá bom? Vindo à loja, fala que você veio a Traveira Super Chique pra ajudar meu trabalho. Deixa aí um like, se inscreva no canal. Obrigada, Érico. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.